O primeiro destaque deste ano é o eclipse lunar na noite de 27 de setembro. As condições de observação serão favoráveis para todo o Brasil e não será preciso madrugar para ver o fenômeno. A lua começará a escurecer por volta das 22 horas. O segundo destaque é o Rabino Shem Kanivieski, que é uma das maiores autoridades do judaísmo ortodoxo, diz que a vinda do Messias é eminente e pede que todos os judeus voltem para Israel o mais rápido possível. Também o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dirigiu-se aos franceses judeus pedindo que voltem à terra natal. A todos os judeus da França, a todos os judeus da Europa, eu digo a vocês, Israel não é apenas o lugar para qual vocês se voltam para prezar. O Estado de Israel é seu lar, afirmou o Premiere. No dia 27 de setembro, a partir das 22 horas, dois fenômenos acontecerão no céu. Primeiro, a lua vai aparecer maior no céu por estar no ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Segundo, a lua terá uma aparência avermelhada. A lua começará a escurecer às 22 horas e 7 minutos e ficará totalmente encoberta às 23 horas e 11 minutos e voltará ao normal a 1 hora e 27 minutos. O fenômeno será visível em todo o Brasil. Se as condições do tempo não forem boas, você poderá assistir online. Aqui no YouTube tem um canal de astronomia que vai transmitir ao vivo o eclipse. Para alguns cristãos e principalmente para os judeus, a quarta lua de sangue não é apenas um sinal, mas um sinal da vinda de Cristo. Os eclipses deste ano e também os eclipses do ano de 2014 coincidem com as festas judaicas. Dia 13 de setembro, o eclipse solar parcial vai coincidir com o início da festa das trombetas. Os judeus dizem que a aparição da primeira lua de sangue na Páscoa de 2014 marcou o início de um cumprimento profético. O ano sabático será encerrado no dia 29 de setembro, que pelo calendário gregoriano cai no sábado, dia 12 de setembro. O ano sabático é o ano do descanso da terra e também do perdão. Por isso eles acreditam que nesta data o Messias pode voltar para dar descanso para seu povo. A Bíblia diz que os luseiros no céu serviriam para sinais e para as estações do ano. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por isso para os judeus, a quarta lua de sangue não é apenas um sinal, mas um sinal da vinda de Cristo. O Talmud discute o significado dos eventos astronômicos na história da humanidade, afirmando que um eclipse solar é um aviso para as nações, enquanto um eclipse lunar significa perigo para o povo judeu. No Antigo Testamento encontramos profecias de que o povo judeu será reunido dos quatro cantos da terra no final dos tempos e levantará um estandarte entre as nações e a juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro cantos da terra. As escrituras dizem que uma vez que os judeus estejam de volta em sua terra, a própria terra experimentará um milagre de recuperação. O deserto florescerá e as pessoas exclamarão. Esta terra desolada tornou-se como o Jardim do Éden. Este fato histórico está acontecendo hoje. Os judeus da França começaram a chegar em Israel em massa este ano. Nos últimos anos, sete mil judeus franceses voltaram para Israel. O Ministério de Absorção de Imigrantes espera mais de três mil judeus franceses neste ano. O Rabino Vaknin pede para outros líderes religiosos que convidem seus seguidores a orar pela paz e segurança em Jerusalém. Notem que as duas ruas de sangue que ocorreram no ano passado coincidiram com quatro acontecimentos em 2014. A guerra entre Israel e o Hamas, a ascensão do Ísis, o surgimento de um novo califado na Síria e no Iraque e o terrorismo aumentando em todo o mundo. Eclipse solar, lua de sangue, rabinos anunciando a volta do Messias e judeus voltando para a sua terra. O mês de setembro será um mês de muita expectativa. E como se não bastasse, neste ano, na internet circulam outros vídeos de previsões do fim do mundo. Um deles está deixando muitas pessoas apreensivas. Um profeta chamado Efraim Rodrigues, pastor de uma igreja evangélica, diz ter recebido de Deus um alerta sobre a queda de um grande asteroide na região do Caribe, especificamente em Porto Rico, e que provocará uma catástrofe na Terra. Sobre um evento que em breve terá lugar em Porto Rico, em os seus arredores das Caraíbas e o Oceano Atlântico. Eu fui chamado pelo próprio Deus há 40 anos para ser seu profeta. E por incrível que pareça, essa catástrofe tem data marcada para acontecer, entre os dias 22 e 28 de setembro de 2015. Os especialistas da NASA desmentem a possibilidade de uma colisão com o planeta. A Agência Espacial Americana possui sistemas de detecção de asteroides precisos e de alta capacidade. A NASA disse que nenhum objeto grande deve atingir a Terra nos próximos 100 anos. Mas fica aqui uma pergunta. Se a NASA possui sistemas de detecção de asteroides precisos e de alta capacidade, e garantem que nenhum asteroide atingirá a Terra em 100 anos, por que o meteoro que caiu na Rússia em 2013 não foi previsto pela NASA? E por que as imagens do momento da queda do meteoro não foram registradas pela NASA? A NASA é apenas um entre outros centros de observação mundial que monitora o céu em busca de asteroides próximos da Terra. Após a queda do meteoro na Rússia, que causou ferimentos em mais de mil pessoas, a Agência Espacial foi severamente criticada por pessoas de todo o mundo por não ter previsto que uma rocha de 17 metros e 10 mil toneladas poderia se chocar contra a Terra. Afinal, se a NASA consegue afirmar que nenhum asteroide vai se chocar com a Terra nos próximos 100 anos, por que falhou em detectar o meteoro que caiu na Rússia? Quem filmou a queda do meteoro na Rússia? O que chama a atenção é que os vídeos que circulam na internet da queda do meteoro não foram capturadas por nenhuma agência espacial, e sim por câmeras instaladas dentro de automóveis. O próprio diretor da NASA disse o que fazer se um grande asteroide estiver a caminho da Terra. Rezem! Rezar é praticamente tudo o que se poderia fazer neste momento se asteroides ou meteoros desconhecidos estivessem em rota de colisão com o planeta. Afirmou o diretor da NASA, Charles Bolden. Os rabinos judeus pedem que todos os cristãos orem. O diretor da NASA aconselha rezar. Se vai acontecer alguma catástrofe em setembro, não sabemos. Então o jeito é orar. Se gostou do vídeo, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Associação Obrigado.